Tem algum policial na plateia? Ali? Você? Tudo bom, nego? Qual é o nome do senhor? Oi? Honório 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 é nome de polícia, Honório Não, bota medo Tem que puxar a arma Honório Honório é fã Que polícia que o senhor é? Militar? Não, brincadeira, Deus abençoe Honório Honório da militar Eu gosto pra caralho, sou muito fã de policial Gosto pra caralho Policial, porra, Honório Agora é a hora de perguntar, alguém aqui fumar maconha? Aqui, Honório Tem um aqui, Honório Tá com um reforço aí? Me empresta pra eu dar um tiro nele? Uma coisa Chegando coroinha Eu já imagino um monte de sacanagem Já, porra Se eu tivesse um reforço Queria muito comprar um reforço Mas eu ia perder ligeirinho Porque deve ser mais Se eu chegar em casa com um reforço e falar Eu ia vir aqui Falar, o que que é isso? Tira os cabos Só no cano, só no cano Vem no cano Porra, é do caralho, mano Não é não? Eu tenho um monte de amigos de policial Eu sou muito fã de policial, eu gosto mesmo É chamado de Steve, né? Aí ó, Steve é Steve Nós se chamamos de Steve É, pra não saber o nome Você falou Honório É, Honório Mas é conhecido como Steve, né? É isso aí, Steve Olha que história doido Isso é real também, puta merda Nem tava no roteiro Olha que do caralho Uma vez nós tava num posto de gasolina Como tem tudo pra dar errado Com o amigo meu, polícia Não vou nem falar o nome dele aqui, o Bruno Aí... É 18 anos que eu ia dar polícia Nós estávamos num posto de gasolina 4 horas da manhã Isso em 2013 Tomando cachaça Todo mundo louco Posto de gasolina Sabe quando você tá de boa na vida assim, ó De boa E acho que Deus fala assim, ó Vamos virar o mundo de cabeça pra baixo? Tá no posto de gasolina Aí passou um doido de bicicleta E falou, ei Bruno Vamos pro aniversário da minha avó? Eu falei, 4 horas da manhã O aniversário de uma avó Ele falou, vamos, tá tendo churrasco E nós fumo Eu fui sem conhecer ninguém O Bruno que conheci Chegamos lá Tava uma véia de 80 anos no soro Não sabia o que tava acontecendo Ela só tava curtindo o soro Tava rolando um rock Ela tava aqui, ó Um churrasco com pessoas estranhas E esse amigo meu, o Bruno Ele pega o revólver Ele desmonta o revólver em 30 segundos Tipo, tchap, 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 tchap Faz isso, Honório Faz? Vamos dar uma volta depois O Bruno é foda Ele é lá em casa, ele desmontava E a minha filha montava É, eu deixava escopado Aí, nós estávamos no churrasco, a véia no soro, foda-se, tudo louco. Aí, do lado da casa, olha que história doida. Do lado da casa, começou uns gritos. Ai! Ai! Falei, o povo está transando. Aí, o vizinho falou, não, é que tem uma véia aqui do lado, com um véia, e a véia toda noite dá uma camaçada de pau no véio. Olha, eu estava no posto de gasolina, 4 da manhã, eu já estava no aniversário de uma véia de 80 anos, e já tinha informação da casa vizinha que uma véia batia no véio. Vai piorar, presta atenção. Aí, o Bruno falou, ei, vamos lá. Eu falei, para onde? Ele falou, não, eu sou polícia, porra, deixar a mulher matar o cara? Eu falei, deixa. Não tem nada a ver com isso. Eu nem conheço a véia do aniversário. Ele falou, não, vamos lá comigo. Eu falei, vai tu, polícia, é tu. Ele falou, não, mas você fala que é também, eu estou armado. Eu falei, mas eu não. Vai que a véia está com uma bazuca e mata nós. Ou joga arnica na gente, eu não sei. Aí, ele falou, então, eu vou dar, olha que merda. Eu vou dar um chute na porta, eu vou invadir, depois você entra. Mano. E lá vai o Bruno, né, com revólver. Chutou a porta, pum. Aí, abriu e falou, que porra é essa aqui? Está batendo no senhorzinho. Seu que? Para eu vir ele gritando assim, dando de dedo assim, com revólver, assim. E disse, eu quero ser o que. Aí, eu virei macho. Baixou o Capitão Nascimento na hora. Aí, eu entro aqui, eu falei, aaaaaaah! Que porra é essa aqui? Vem a maconheira! Nada a ver! É você que se financia essa merda! Aí, a velha batendo, a velha falou, o que é você? Aí, eu falei, Steve, fale para ela quem eu sou. Aí, o Bruno falou, é meu sargento. Aí, a velha falou, mas de regata do Holodum. Eles NSという saiu, sim! Emigo! E aí 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 Amém.